Olá, graças e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, passando aqui para mais um vídeo daquela nossa hashtag chamada Sinais de Apocalipse. Eu resolvi fazer esse vídeo porque tem muita coisa acontecendo e as pessoas não estão se dando conta ou não estão percebendo, né? Existe algo que está acontecendo que está no mundo inteiro, principalmente na região de Israel e da Arábia Saudita, que tem muita gente que não está se ligando e é um sinal de Apocalipse. Então, só para a gente fazer um pequeno recorte aqui, tem um outro sinal acontecendo, que é a guerra da Ucrânia e Rússia, porque não é o fim, eu já expliquei isso aqui em um vídeo anterior, porque Jesus falou assim, quando ouvir de rumores de guerra e de guerras, não é o fim. Então não é o fim ainda, mas é um sinal do fim. Então a gente precisa tentar entender como a Escritura foi detalhando para a gente determinadas coisas, para a gente estar ligado e estar perceptivo àquilo que está acontecendo. E há um grupo aí de teólogos que até fala que a Rússia invadindo outros países está presente numa profecia de Ezequiel 38. Algumas pessoas falam que a Rússia poderia ser uma dessas questões aqui muito simbólicas que são citadas em Ezequiel 38. Então eu te convido depois, se você gosta, dar uma entrada na Bíblia, dar uma lida na Bíblia em Ezequiel 38, porque você tem alguma informação a respeito desse povo chamado Gog e Magog que Ezequiel teve essa visão. Em uma outra oportunidade eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas hoje eu quero me ater à profecia de Daniel 9, que está na Bíblia, que é uma oração e é muito bonita. E ele vai falando do tempo do cativeiro. E essa profecia de Daniel 9 faz parte daquela profecia, ou daquele estudo, ou de vários estudos que têm sido propagados ao longo dos anos, sobre a famosa 70 semanas de Daniel. E essa parte fala exatamente disso, porque em Daniel 9, no verso 27, está escrita assim, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então ele está falando aqui do anticristo. Ele está falando aqui, o versículo anterior, que é o 26, vai falar assim, Depois das 72 semanas, um ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como indonação, guerras continuaram até o fim, e desolações foram decretadas. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua cidade santa, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, espiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Então, ele continua dizendo, saibam e entendam que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá sete semanas e 72 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Então, é uma profecia muito simbólica. É como se Deus tivesse chamado Daniel e falasse, senta aqui e eu vou te falar algumas coisas que vão acontecer lá na frente, para que você deixe registrado no meu livro, na Bíblia. Mas o que eu quero dizer é que essa semana aconteceu mais um fato. A Turquia e Israel fizeram uma reunião, tiveram lá o Recep Tayyip Erdogan, que é o presidente da Turquia, e o presidente de Israel, Isaac Herzog. Eles estiveram juntos lá na Turquia. Foi a primeira visita de um chefe de Estado de Israel desde 2007. Foi recebido com honras militares lá na Turquia. E eles, então, foram se reunir exatamente para buscar uma paz, para acertar determinadas questões nas relações diplomáticas entre os países que sempre foram muito tensas, Turquia e Israel. Então, eles se reuniram no Palácio Presidencial de Ankara, na Turquia, e Rezorg também visitou o mausoléu da República Turca, fez anotações em livro de visita. Enfim, foi uma visita cordial. Ninguém está contra a visita cordial de jeito nenhum. O que nós estamos falando aqui é sobre a questão da construção da falsa paz que está determinada no livro do profeta Daniel. Então, essa profecia diz que Israel firmará uma aliança com muitos durante uma semana. Então, eu te convido a ver um outro vídeo que eu falo sobre as profecias setenta semanas de Deus para você entender o que é semana na Bíblia. Não é uma semana literal como a nossa aqui, não. Muito bem, então, o povo anda disperso, tem muita gente que não está prestando atenção nos detalhes, o princípio das dores já está aí, muita coisa já está acontecendo, e muita gente não está percebendo. E o meu papel aqui não é condenar ninguém, muito pelo contrário, é simplesmente, como eu estou fazendo já há muito tempo por uma ordem direta de Deus, é avisar as pessoas que está acontecendo o cumprimento dos sinais de Apocalipse. Por que eu estou falando isso? Porque essa falsa paz que Daniel fala dela, que depois o anticristo assume, aí ele manda cessar o sacrifício lá no Templo de Jerusalém, isso remete à construção do Terceiro Tempo, que já está sendo organizado, isso remete também a esses acordos que Israel tem construído ao longo dos últimos meses, dos últimos anos. Israel esteve pela primeira vez nos Emirados Árabes Unidos, foi recebido lá com 11 militares, eles tiveram, o Israel visitou Bahrein, Oman, visitou Marrocos, visitou Catar, visitou Arábia Saudita, visitou Egito, e agora está visitando a Turquia. Já visitou, essa visita já aconteceu, e eles assinaram alguns acordos, e foi a primeira reunião entre um chefe de executivo de Israel e um presidente da Turquia desde 2013, visita mesmo desde 2007. Então observe que as coisas estão acontecendo. Então a minha colocação para você, é para você prestar atenção nas coisas que estão acontecendo no mundo, principalmente envolvendo Israel. Israel, eu sempre falo aqui no canal, ele é o relógio espiritual do mundo. Tudo que vai acontecer no âmbito espiritual passa por Israel. Então a gente tem que ficar atento a Israel, aos movimentos de Israel. E esse é claramente um movimento em relação ao anticristo, ao governo do anticristo. Tá bom? Fique ligado nisso. Tchau. 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 Obrigado.